Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid da Barandiscos e eu estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouquinho da Barandiscos e as novidades que trouxemos para essa semana. Bom gente, chegaram essas matrizes para a gente, mas é uma mais bonita que a outra, literalmente. Bom, temos aqui a Headmap, é uma matriz importada, está muito bonita, bem desenhada, que está saindo por 450 reais. Temos esse White Pigeon, que está muito maravilhoso. Pensa no peixe gordo, grande. Esse peixe aqui já deve estar chegando nos seus 17 centímetros e está saindo por 410 reais. E temos também Head Pigeon, com 15,6 centímetros. Está terminando esse triado ali, eu acredito que ele não vai terminar, né? Ele já está em um tamanho muito grande, mas está bem bonito ele também. E está saindo por 350 reais. Temos aqui a Zileopard, com 15,16 centímetros. Muito bonita também, 350 reais. E temos a Head Turquesa, também com 15,16 centímetros. Que está saindo por 330 reais. Temos aqui esse Head Turquesa, com 13,14 centímetros. Está muito bonito ele. E está saindo por 220 reais. Temos Pigeon Blood, com 15,16 centímetros, também. Está saindo por 330 reais. E temos uma matriz de Pana Blue. Também com 15,16 centímetros. Que está saindo por 330 reais. Bom, temos aqui, então, Cobalt Blue. Essa unidade aqui, está bem bonita. E essa também. Que com 10 a 12 centímetros, está saindo por 210 reais. Blue Turquesa, com 10 a 12 centímetros, também. Está saindo por 210 reais. E temos Blue White Diamond, duas unidades. Que está saindo por 170 reais. Bom, temos aqui, Red Turquesa, três unidades. Que está saindo por 120 reais. E Red Turquesa, duas unidades. E Red Turquesa, duas unidades. Que está saindo por 100 reais. Stardust, com 6 a 7 centímetros. Está saindo por 120 reais. Temos Blue White Diamond, que está saindo por 85 reais. E um Stardust maior aqui, com 9 a 10 centímetros, que está saindo 180. Red Malboro, com 6 a 7 centímetros. Está saindo por 120 reais. E Blue Diamond, com 6 a 7 centímetros, também. E está saindo por 85 reais. Temos Red Turquesa, com 6 a 7 centímetros. Estão bem bonitos. E estão saindo por 85 reais. São Red White. Chegaram umas aqui mais estiradinhas. Acredito eu sei variação com Red Turquesa. E tem as mais clarinhas, que são variação de Red White. Ambas estão saindo por 69 reais. Temos aqui Ghost, com 6 a 7 centímetros. São esses menorzinhos aqui. Que estão saindo por 75 reais. E tem os maiores. Que estão saindo por 100 reais. Blue Turquesa, com 6 a 7 centímetros. Estão saindo por 75 reais. Pigeon Blood, com 6 a 7 centímetros, também. Estamos saindo por 85 reais. Pigeon Panda, com 6 a 7 centímetros, também. Estamos saindo por 75 reais. E White Diamond. Que estão saindo por 100 reais. Blue Turquesa. Gente, olha esse que espetáculo de peixe. Tá muito maravilhoso. Blue Turquesa, com 7 a 9 centímetros. Está saindo por apenas 130 reais. E Blue Diamond. Maiorzinho. Esse aqui, eu acredito que esteja mais para os 9 a 10 centímetros. Estão saindo por 170 reais. E Red Melon. Com 6 a 7 centímetros. Estão bem marcadinhos, ó. Estão saindo por 190 reais. Olha aqui para os importados. Temos aqui, Yellow Diamond, com 10 a 12 centímetros. Estão super redondinhos. Os espetos, gente, maravilhosos. E estão saindo por 440 reais. Temos também, Red Rafflesia. Uma, duas unidades. Baby, né? Olha que maravilhoso. Que estão saindo por 380 reais. Que estão saindo por 380 reais. Temos uma unidade de Red Royal, com 10 a 12 centímetros. Que também está saindo por 380 reais. Temos dois Sakura Eruption. Esse de trás e esse aqui da frente. Que estão saindo por 910 reais. E temos também um Red Royal. Um Red Fuji, desculpa. Um Red Fuji Matriz. Bom, todo mundo resolveu ficar na frente dele, coitado. Mas ele tem gente, ele vai sair da frente, ó. Está bem marcada também. Super bonito. E está saindo por 990. Temos aqui Yellow Diamond, com 16 a 16 centímetros. Que está saindo também por 990 reais. Yellow Shaker Bird, com 16 a 17 centímetros. Tem um mais marcado que o outro. Menos marcado. E fica a critério de vocês. Que estão saindo por 990 reais. A etiqueta é uma marcadinha, mas é 990. Temos aqui também Yellow Diamond Albino. Com 15 centímetros, aproximadamente. Estão bem redondos também. Que estão saindo por 1.150. E Albino Platinum. Um pouco menor. Com cerca de 12 centímetros. E está saindo por 1.090. Temos aqui essa matriz maravilhosa. De Shaker Bird. Está muito estriado. No outro vídeo ela não virou muito. Não dá para ver as estrias. Mas isso aqui já dá para perceber mais. O quanto esse peixe está estriado. Está bem bonito. E está saindo por 990 reais. E temos também esse Red Rafflesia. que com 16 a 17 centímetros. Está saindo também por 990. Temos ainda duas unidades de Yellow Shaker Bird. Baby. Com 10 a 12 centímetros. Está bem amarelinho. Que está saindo por 380 reais. E temos Neon, galera. Chegou Neon. Estão no tamanhozinho até... Na hora não estão muito pequenos, mas também não estão gigantes. E estão saindo por apenas 2 reais. Eu limpo a vidro também. É aquele limpo a vidro que não cresce muito, sabe? A gente fica um pouco até pequeno. Que está saindo por 2 reais. Temos também Rosáceos. Que estão saindo por 3,50. E temos Rodóxumos. Que estão saindo por 2 reais. Está rápida aqui nas rações. Como vocês sabem, a Barandiscos trabalha apenas com a Tropical. Que é uma marca excelente de rações. Especialmente para discos. Porque ela tem uma linha completa para o acaradisco. Então aqui a gente alimenta muito com a Dario Plus. Que é um alimento rico em alho. E como todos sabem, alho é um verbo natural. Então ele vai prevenir o verme no seu peixe. Tá bom? Também damos discos grã de 50. Ela tem uma grande taxa de astaxentina. Então ela é ótima para peixes com coloração mais forte. Mais puxada para o vermelho. Porque deixam as cores muito mais intensas. Tá bom? Spirulina. Red Mico. Temos também Dario Plus em flocos. Para quem gosta de dar flocos. Temos Asta Color. Que é outra ração com muita astaxentina. Ela também é flocada. E temos também a discos grã flocada. Que também tem a astaxentina. Temos também essa daqui. Que é da Softline América. É uma ração. A minha mãe a gente percebeu que ela é bem úmida. Então ela é ótima para peixes pequenos. E também para peixes grandes, né? Ela tem essa forminha de minhoquinha. E como vocês podem até ver na foto. Ela é muito umedecida. Porque você pode até comparar com outras ações. E tem umas rações que já tem a aparência de seca. Então ração úmida é muito melhor. Temos também essa linha aqui. Que é da Tropical. E a Bio Vite. Temos Spirulina e Saché. Temos Green Alga Wafers. Que seriam comida para peixes de fundo, né? Como Bórtia e Cascudo. Super Vite. Em flocos e em chips. E também tem em granulado. E aqui estão os outros potes maiores da Super Vite. Para quem quer estar experimentando, né? Testando essas soluções que eu acabei de mencionar. Temos a Bélio Plus em Saché. Discos Grã em Saché. A Stacolor em Saché. E até a Super Vite em Saché. Temos também Spirulina em Saché. Então se vocês quiserem fazer até um mix também, né? Tá comprando essas três. Que são em grão. E tá misturando tudo num pote. Ou misturando assim, flocos também. Ficam a critério de vocês. E temos também FD Brine. Que é aquela razonzinha que a gente cola no vidro do aquário. E os peixes ficam comendo. Bom, gente. Essa aqui é uma esponjinha maravilhosa. Que chegou da Ocean Tech. Ela é uma esponja para você estar limpando os vidros do aquário, né? Porque sempre fica aquelas ranhão e tudo mais. Quando a gente passa uma bucha. E ela é muito macia, tá bom? Remove algas. E é tudo de bom, tá bom? É... Produto. Temos aqui a linha da Ocean Tech também, né? Temos Ocean Guard. Ocean Blend. Overnight. Cloud Clear. E Ocean Guard novamente. Não sei o que está fazendo. Porque tem muito. Então acabou vindo parar aqui também uma parte. Temos também a linha da Siquem Flourish. Garlic, gente. Garlic. Repito novamente. Garlic é maravilhoso. Porque você pode estar misturando ele em qualquer ração. E como o garlic é praticamente um extrato de alho para peixes. É... É muito ótimo. Por causa dos vermes. Porque diz que é um peixe que fica muito fácil de pegar verme. Então, gente. Compre. Muito maravilhoso. Temos discos Tracy. A M Guard. Stabilite. Stras Guard. E Prime. Que é um condicionador maravilhoso. Temos também Sanital. Maior. E menorzinho. E discos Buffer. Porque a família discos Buffer não pode faltar em seu aquário, não é mesmo? Temos também aquecedor. Se bem que nesse momento está fazendo um calor de 30 graus, mais ou menos. De que está muito calor. Mas é sempre bom ter aquecedor, né? Porque... Temos também esponjas. Gente, essa esponja, ela substitui o perlone. Deixa eu ver uma hora lá. Fica mais rápido para vocês perceberem. É uma esponja, assim. Ela vem dobrada em três. Então, ela é bem comprida. E vocês colocam lá no filtro, gente. Ela retém muita sujeira. Tá? E é maravilhosa. Temos Ocean Puri. Que dessa vez vem até com preço mais baixo. Então, ó. Já aproveitem e comprem seu Puri Gem. Para quem ainda não tem. Tá bom? É um produto maravilhoso. E ele meio que... Tira todas as impurezas d'água. Não é meio. Ele realmente tira todas as impurezas d'água. Tá bom? Temos ammonia remover, zeucarbon e premium carbon. Temos também lava rock. Ocean K. Que é a mesma coisa daquele K1. Né? Só que dá o Shantec. E temos premium carbon aqui. Novamente. E para quem também quer cerâmica normal, né? Que é a Bioglass. Temos também em um litro. Tá bom? E temos também a mini. Que é mais para quem tem um frutozinho menorzinho, né? São uma graça, inclusive. E temos aqui também. Cerâmica de 6 litros. Para quem não quer comprar de 1 kg. E temos aqui também a lava rock. Com 6 litros. Galera, olha o tanto de raiz. Que a doida da Ingrid comprou. Não dá nem para você ver o que é cada uma raiz aqui, gente. Mas é uma raiz mais bonita que a outra. Não vou nem mexer. Porque vai cair tudo na minha cabeça. Mas eu vou estar postando. É que eu acredito que amanhã no Instagram. E inclusive no Facebook, tá bom? Tirei foto de cada uma individualmente. E aí se vocês se interessarem. É só mandar um print para mim. Que eu procuro mais essa bagunça. A raiz que vocês querem, tá bom? Bom pessoal. E o vídeo de hoje ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se inscrevam no canal. Para quem ainda não é inscrito. Ativem o sininho. Para quem ainda também não ativou o sininho. Para sempre que eu estiver postando vídeo novo. E que vocês sejam os primeiros a receber, né? De primeira mão. E é mais legal também assistir o vídeo primeiro. Porque você pode escolher seus peixes. Sem a ingredir falar. Nossa, isso já está vendido. Puxa, minha desculpa. Isso também já vendeu. Então gente. Quanto mais cedo vocês verem o vídeo. Melhor é. Tá bom? Me adicionem no WhatsApp. Para quem ainda não tem meu número. O DDD é 11 977 44 4355. Para quem tiver dúvida. Qualquer problema. Qualquer tudo. Pode me mandar mensagem. Eu inclusive vou adicionar vocês na lista de transmissão. Para sempre que chega coisa nova. Vocês serão os primeiros a serem avisados. Tá bom? Tanto com foto, vídeo. Quanto com tudo. Tá bom? Adicionem. Adicionem não. Então acessem nosso site. Que é o www.barandiscos.com.br. Tá bom? Lá está todos os nossos discos disponíveis no momento. Amanhã cedo. Barra tarde. Eu vou estar atualizando ele novamente. Tá bom? Então. Quando for umas 3 horas da tarde. Vocês já podem estar acessando o site. Que já vai estar tudo certinho lá. Com o estoque atualizado. Tá bom? Eu queria estar também falando para vocês. Que eu acho que eu vou transformar esse aquário. Num real aquário de jumbos. Porque eu não quero me desfazer da minha filha. Então. Eu estou pensando em transformar esse aquário. Num habitat mais natural para ela. Então. Eu vou estar pesquisando alguns peixes. E vou estar colocando nesse aquário. Porque eu realmente não quero me desfazer. É filhinha da mamãe. Gente. Ela está tão grande. Vocês não estão imaginando. Quem puder. Dá uma visita daqui com a gente. Venham ver os discos. E venham ver minha filha. Que está muito gigante. Tá bom? Novamente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchauzinho.